Vem a cantora de olhos lúdios Enrogar para ela espreitar a janela O dia fora em tempos tudo E tudo for um dia grava Ela que for um dia bela Já não quero nada, canta-mudo Espreita a janela Ovelha por fora com tenscudos Dobre o papel, acende a vela Que ali agora sobre o mundo O ladrão, rosto a cabela A rua espreita, canta-bala Sem dizer nada, canta-mudo Espreita a janela Abre a mão lá do alto Solta o tempo na calçada Que o relógio do asfalto Nunca para nem por nada Abre a mão lá do alto Solta o tempo na calçada Que o relógio do asfalto Nunca para nem por nada Venha embora Volta o tempo na calçada A hora deu e já não é dela Ela que foi em tempos tudo E tudo for um dia dela Pequena a chão Pequena a chão Aquece a estrela Já não diz nada Canta-mudo Fecha a janela Abre a mão lá do alto Solta o tempo na calçada Que o relógio do asfalto Nunca para nem por nada Abre a mão lá do alto Solta o tempo na calçada No relógio do asfalto Nunca para nem por nada A impunhar Abre a mão lá do alto Abre a mão lá do alto Abre a mão lá do alto Solta o tempo na calçada Abre a mão lá do alto Solta o tempo na calçada Que o relógio do asfalto Que o relógio do asfalto Nunca para nem por nada Abre a mão lá do alto Solta o tempo na calçada Que o relógio do asfalto Nunca para nem por nada Abre a mão lá do alto Abre a mão lá do alto Abre a mão lá do alto